Olha meu amor Fica comigo Sem você eu sofro Corro o perigo O meu coração Já reclama Sua ausência Ah, como é gostoso Te amar Você é pra mim Toda a verdade Você foi quem trouxe sinceridade Eu não vou deixar Você é só um só momento Com você eu tenho felicidade Você é tudo o que eu mais quero na vida Te chamo de amor Minha querida Não vai embora Não me deixe na solidão Porque assim Dói o meu coração Você é tudo o que eu mais quero na vida Te chamo de amor Minha querida Não vai embora Não me deixe na solidão Porque assim Dói o meu coração Olha meu amor Fica comigo Sem você eu sofro Corro o perigo O meu coração Já reclama Sua ausência Ah, como é gostoso Te amar Você é pra mim Toda a verdade Você foi quem trouxe sinceridade Eu não vou deixar Você só um só momento Com você eu tenho felicidade Você é tudo o que eu mais quero na vida Te chamo de amor Minha querida Não vai embora Não me deixe na solidão Não me deixe na solidão Porque assim Dói o meu coração Você é tudo o que eu mais quero na vida Te chamo de amor Minha querida Minha querida Não vai embora Não me deixe na solidão Porque assim Dói o meu coração Minha querida 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 Minha querida